Oi, CF, bom dia, como eu vou fazer o estão? Então, hoje é o dia que a gente vai gravar o clipe nosso. Sim, talvez a gente seja um pouco atrasada, entendeu? Mas, transporte, todo mundo se atrasa, né? E eu lavei o cabelo, foi por um bom motivo. Aí meu pai vai carregar as coisas aqui na estradinha, nem depois que a gente está na estradinha. Vai pegar os tomandos aqui atrás. E daí a gente vai na casa do carro do pastor, né? Olha isso. E por isso que a gente está um pouco esmagada aqui, né? No final vai dar tudo certo. É isso. Então, a gente acabou de chegar na igreja aqui, entendeu? Bem cedo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí